Olá pessoal, meu nome é Luca e hoje eu vim fazer o top 5 livros que estão estacionados na minha estante. Vou falar sobre 5 livros que estão estacionados aqui na minha estante, estão parados aí esperando para serem lidos e que eu tava assim com muita vontade de ler na época que eu comprei e até hoje por algum motivo eu ainda não li. Então, bora lá! O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é As Crônicas de Narnia, o volume único do C.S. Lewis. É o Lenardi, assim, eu gosto muito dos filmes, eu só li o guarda-roupa, a feiticeira e esqueci o do primeiro filme, eu só li aquele na época do filme, mas então eu comprei esse livro, vou admitir que eu comprei mais ele por conta da promoção que tava. Ele tava por R$9,90 e é um volume único, aqui se eu não me engano são 7, né, 7 ou 8 livros. Por algum motivo eu ainda não li nenhum deles aqui e enfim, né, ele tá, eu acho que eu comprei ele em 2013 ou em 2014, eu tenho quase certeza que foi em 2013, mas enfim, não sei por que motivo eu ainda não li, porque eu gosto muito dos filmes e enfim, né, eu já tenho todos os livros aqui, então não tem desculpa para não ler. Outro livro que eu tenho aqui é o Filme Noturno, da Marisha Pessel. Esse livro daqui, ele não faz tanto tempo que eu tenho ali na estante, eu ganhei de Natal desse ano agora, no caso de 2014. Acompanhou durante o mês de dezembro aqui no canal, eu fiz o vlog, mas eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo. Tinha várias tags que eram relacionadas com o Natal, que eu respondia, e sempre tinha alguma pergunta que era qual o livro que você tá mais esperando, que você quer mais ganhar, enfim, e eu sempre botava esse livro. Então eu acabei ganhando de Natal, eu fiquei muito feliz. O motivo de eu querer ler esse livro é porque as minhas booktubers preferidas lá de fora, que é a Regan, do Perus Project, ela, ela leu esse livro, ela amou, eu vi mais algumas pessoas, então eu fiquei muito afim de ler, e eu vi que a Intrísica ia lançar, assim, naquela época de Natal, então eu ganhei de Natal. E, enfim, me interessou muito, ainda tô muito interessado, só que por algum motivo ele tá abandonado aí na minha estante, eu ainda não li ele até agora, não sei porquê. Acho que também é por conta do tamanho dele. Próximo livro é um livro que vocês vão ficar, meu Deus, como ele ainda não leu esse livro, que é O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan. Esse livro aqui é o último livro da série Os Heróis do Olimpo. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Percy Jackson, e foi Percy Jackson que fez com que eu começasse a gostar de ler. Enfim, eu gosto muito da primeira série, que é o Percy Jackson e os Olimpianos. A segunda série, que é Os Heróis do Olimpo, eu gosto dela, mas eu prefiro muito mais a primeira série. O problema que eu vejo dessa série aqui é que ela é muito repetitiva. Se você for ler, assim, todos os livros lançados de uma vez, você com certeza vai ficar enjoado, porque ele tem, assim, a mesma estrutura, acontecem as mesmas coisas. E, assim, eu gosto, mas eu vou admitir que é um pouco repetitivo. Mas, enfim, esse livro aqui é o último livro da série, vai fechar a série. E, então, assim, é bem especial o livro, porque, assim, provavelmente a gente nunca mais vai ter Percy Jackson e essas coisas. Mas eu comprei na estreia e, até agora, eu ainda não li. Assim, eu já li, na verdade, 176 páginas. Eu acho que isso é quase na metade do livro. Mas eu parei o livro porque, assim, eu estava lendo na época, mas ele não estava me empolgando muito. Eu não estava gostando muito dos... Eu não sei, eu não estava gostando muito da história. Enfim, eu decidi parar. E até hoje eu ainda não terminei. E até hoje eu ainda não voltei a ler ele. Mas, provavelmente, esse ano não passa. Pelo menos é o que eu espero. O penúltimo livro dessa lista é o Morte Súbita, da J.K. Rowling. Eu ganhei esse livro no Natal de 2012. Então, já fazem três anos que ele está parado na minha estante. Um dos motivos que eu ainda não li esse livro também é porque ele é muito grande. E as páginas são grandes e tem letra não tão pequena, mas, enfim... É meio que preguiça. Mas também é uma das coisas que foi porque, assim, eu ganhei, né, no Natal de 2012. Eu comecei a ler. Só que eu não sabia muito que esse livro era um livro mais adulto de J.K. Rowling. Quando eu li em 2012, eu achei... Era um livro muito adulto, assim. Tem muitas coisas adultas aqui. Tem muitas coisas explícitas também. E aqui a gente tem muitos personagens que são apresentados toda hora. Então, por isso que eu não gostei muito na época. Por isso que, então, eu abodonei. E eu nunca mais tentei ler ele de novo. Na verdade, perto da minissérie, eu tentei continuar a leitura, mas eu parei. E eu pretendo ler... A minha meta é terminar de ler esse livro esse ano, porque já está muito tempo parado na estante. E o último livro dessa lista é um livro que vai ser polêmico aqui. Provavelmente todo mundo vai me matar e vai me xingar nos comentários. Porque é um livro que eu tenho muita vergonha de não ter lido até hoje. Que é o Harry Potter e o Cálice de Fogo, da J.K. Rowling. Mas, peraí, antes de vocês começarem a me chamar de pose, eu vou explicar a minha história. Bom, quando eu comecei a ler Harry Potter... Não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu tenho quase certeza que foi em 2011, 2012, por aí. Foi na época que eu tinha começado a ler Percy Jackson. Enfim, na época que eu comecei a ler Harry Potter, eu estava gostando muito e eu não gostava tanto de ler. Então, eu estava adorando. Eu já tinha assistido os filmes que já tinham lançado na época. Eu amava os filmes. Já era fã dos filmes. Então, eu resolvi ler os livros e essas coisas. Enfim, então, eu estava no terceiro livro. Eu terminei o terceiro livro, que é O Prisioneiro de Ashkaban. E quando eu terminei, eu estava lendo um atrás do outro. Eu precisava desse quarto livro aqui. Só que minha irmã também estava lendo. E ela tinha acabado de começar. Ela estava na primeira página desse livro. Então, eu não podia esperar mais, porque eu queria ler outro livro de Harry Potter. E, então, eu pensei assim. Já que eu já vi os filmes, eu já vi esse quarto filme. Então, eu posso pular o livro e depois, quando eu terminar o outro livro, eu volto para ler esse. Então, eu fui para o quinto livro, que é A Ordem da Fênixi. Que é aquele livro enorme. Acho que foi um dos livros mais grandes que eu li na época. Tinha 700 e poucas páginas. Eu li e até relativamente eu li rápido. Mas, enfim. Então, eu li. Só que aí, dali, eu... A minha irmã, acho que ainda estava lendo quando eu terminei. Então, eu fui continuando a série. Terminei a série de Harry Potter. E ela, obviamente, terminou esse livro. Só que até hoje eu ainda não voltei para ler ele. Mas eu pretendo ler esse ano. Até porque tem um pessoal aqui, que está... Aqui no BookTuber, que está organizando a releitura de Harry Potter. Então, eu não sei se eu vou fazer exatamente a releitura lá, desde os primeiros livros. Mas, quando eu estiverem lendo esse, eu vou tentar acompanhar eles e espero terminar. Porque falha e uma vergonha não ter lido isso até agora. Mas, enfim. Então, esses são alguns livros que estão estacionados há algum tempo aqui na minha estante. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais, que vai estar bem aqui embaixo. Deixe aqui nos comentários os cinco livros que estão estacionados há bastante tempo na sua estante. E espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!